Olá, você está assistindo ao Market Glance, um panorama sobre fatores importantes que podem afetar seus negócios, divulgados pela Investing.com e produzido pela Dukascope TV. Vamos começar falando sobre o dólar americano. Na semana passada, o dólar ganhou terreno em relação à maioria das moedas rivais por causa de preocupações com o crescimento mundial, mas o dólar caiu depois de uma fase de alta de 12 semanas. Nós iniciamos a semana de negociação com dados do comércio chinês mais fortes do que o esperado, o que ajuda o dólar australiano a ficar em território positivo. O iene também se valorizou porque o dólar reagiu a comentários feitos pelo funcionário sênior do Fed, Stanley Fischer. O dólar australiano foi negociado a 0,8726, um aumento de 0,45%. O par dólar americano-iene foi negociado a 107,14, uma queda de 0,47%. O par euro-dólar se manteve em 1,2682, com um ganho de 0,44%. O medo de que a Alemanha esteja prestes a entrar em recessão teve um impacto no sentimento do mercado. Dados recentes indicaram uma fraqueza inesperada nos setores de manufatura e exportação. As exportações alemãs caíram para 5,8% em agosto. No início da semana, o FMI divulgou suas previsões para o crescimento mundial em 2014 e 2015. Eles disseram que o crescimento global não deve nunca mais atingir seus níveis pré-crise. O dólar americano caiu em 0,06% para 85,61%. Analisando as ações asiáticas e o petróleo, as ações asiáticas caíram para o nível mais baixo em sete meses na segunda-feira. As quedas nas ações asiáticas aconteceram depois que as ações americanas caíram 1,2% na sexta-feira. E o medo em Wall Street pode ser notado. O índice de volatilidade CBOE subiu para o maior nível em dois anos. As commodities também foram afetadas negativamente pelas preocupações com a demanda. O Brent Crude caiu 25 dólares desde junho. E na sexta-feira ficou em cerca de 88 dólares o barril pela primeira vez em quase quatro anos. Sua última negociação foi a 89,25 dólares. Nos últimos meses, a oferta global ultrapassou em muito a demanda, causando especulação entre os negociadores, discutindo se a organização dos países exportadores de petróleo vai diminuir a produção para manter os preços altos. Uma reportagem mostrou na semana passada que a produção de petróleo da OPEP atingiu o nível mais alto em dois anos, de 31 milhões de barris por dia em setembro. A última reportagem é sobre metais preciosos. As incertezas sobre o aumento das taxas de juros pelo Banco Central americano causou valorização nos preços do ouro na Ásia na segunda-feira. Na Comex, divisão da New York Mercantile Exchange, os contratos futuros de ouro para dezembro foram negociados a 1.230 dólares e 30 centavos a onça-troy, uma valorização de 0,41% depois de ter atingido 1.217 dólares e 70 centavos no overnight. Os dados divulgados pela Commodities Futures Trading Commission na sexta-feira mostraram que os hedge funds e os gerentes financeiros reduziram suas apostas de alta em contratos futuros de ouro para a semana terminando em 7 de outubro. A prata para entrega em dezembro subiu 0,17% e ficou em 17,447 a onça-troy. Os contratos futuros de cobre para entrega em dezembro caíram 0,13%. Isso é tudo do Market Glance de hoje, mas voltaremos na semana que vem. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma